Música Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Aliar a educação à tecnologia, desenvolver ações importantes para o lugar onde vive, são iniciativas realizadas pelo Líder Piauí de hoje. Ela em Géria é bacharel em ciência da computação. É também especialista em tecnologias para o desenvolvimento web e mestrando em ciência da computação. Foi professor universitário da UESP e analista de sistema sênior do governo do estado do Piauí, tendo exercido várias funções de gestão durante todo o tempo de vínculo com o governo do estado. Em especial destacam-se as atuações em duas secretarias, Cefaz e Seduc. Atualmente exerce a função de superintendente de ensino superior da Secretaria de Estado da Educação. E foi recentemente condecorado com a Medalha da Ordem do Mérito Renascença, no grau de Comendador. E é com ela em Géria que eu converso nessa manhã. Bom dia, Comendador! Bom dia! Posso chamá-lo assim, já que foi condecorado para tal, né? É, pode sim. Eu acho que sim. É, além hoje você exerce algumas funções muito importantes para o mercado de hoje principalmente, né? Você consegue ali a educação, a tecnologia. Como que nós podemos olhar, né, com o olhar de um leigo para essas duas questões andarem e caminharem juntas hoje? Perfeito. Olha, a educação, ela é algo bastante complexo. E é você levar a educação em todos os locais em que você precisa que ela esteja, tem um custo para a própria sociedade. Quando a gente fala de uma escola pública, quando a gente decide montar uma escola pública em um determinado local, aquilo exige um investimento público. Investimento público é dinheiro público, é dinheiro que vem do contribuinte. A tecnologia, ela consegue chegar de forma mais fácil em locais onde você teria uma maior dificuldade para levar uma escola como a gente conhece. Por exemplo, na Secretaria de Estado de Educação, na SEDUC, que é a experiência que eu tenho atualmente, nós estamos à frente de um programa chamado de Educação com Mediação Tecnológica. A gente consegue, através da tecnologia, levar a educação em locais de difícil acesso. A gente leva a educação, por exemplo, em assentamentos, povoados, quilombolas, fazendas, inclusive dentro de presídio. Então, nós estamos, por exemplo, com o nosso programa dentro de presídios aqui no estado do Piauí. Então, você consegue quebrar barreiras e caminhar mais longe com a educação, fazendo com que a educação chegue mais próximo do cidadão, mais próximo da população. Logicamente, não é o intuito, jamais será, substituir a escola, como a gente conhece, pela tecnologia. Ela entra sempre como um complemento e cobrindo lacunas que a educação, como a gente conhece hoje, não consegue chegar. Não consegue chegar. Isso também a gente vê como uma quebra de paradigma, né? Isso é uma quebra de paradigma. Na verdade, essa é a principal dificuldade dessa modalidade de ensino. Sim, claro. A tecnologia, quando entra, ela causa um certo espanto. Peraí, mas como assim? Nem dúvida. Não é o professor que eu vou pegar na mão? Quem é que vai dar aula pra mim? É uma TV. E quem vai tirar as minhas dúvidas? Quem vai tirar as minhas dúvidas? E ajudar na hora de fazer o exercício? E na hora da prova, que eu tiver a dúvida, pra quem que eu vou perguntar e entender melhor? Então, são dificuldades, isso é bem verdade, mas tudo tem estratégias. Tudo é feito com estratégia. Não é feito nada de formar, vamos implantar porque é mais barato fazer isso. Não, não é essa a ideia. E existem estratégias pra isso. Inclusive, esse programa em especial da Secretaria de Estado da Educação, que é o programa de mediação tecnológica, que a gente chama hoje carinhosamente de canal educação, porque ele se transformou hoje dentro da Secretaria, não só um programa de aula, mas ele se transformou de verdade num grande canal interno da Secretaria. Nós temos, nesse momento, mais de 300 kits implantados, espalhados por todo o interior do Estado. E a gente consegue, a partir dos nossos estúdios, aqui da capital, transmitir uma aula de qualidade pra todo o interior. Isso é ao vivo? Isso é ao vivo. Esse é o grande diferencial. Imagina você da capital, imagina os preparatórios pro Enem, que é algo que tá em bastante destaque nesse momento, até porque nós estamos às vésperas da prova do Enem, que já acontece agora no dia 5 e 6 de novembro. Esse programa nosso, a gente consegue, aos finais de semana, sábado pela manhã, sábado pela tarde e domingo pela manhã, nós transmitimos aulas ao vivo de Teresina pra todo o interior do Estado. Perfeito. E quando a gente tá falando nessa transmissão, nós estamos falando de professores da capital, extremamente renomados. Nós realmente pegamos aquelas pessoas que conhecem, de fato, a prova do Enem, que para o aluno conseguir se preparar estudando com esses professores, ele teria que estar aqui na capital. E ter acesso a eles, né? Teria que ter acesso a eles. Que é uma outra dificuldade, talvez até muito maior. Até aqui na capital, provavelmente, você não consegue estudar e se preparar pro Enem, por exemplo, com alguns dos professores que estão conosco no nosso programa. Então você consegue, dessa forma, democratizar esses preparatórios e consegue fazer com que todo o Estado utilize ou se beneficie do programa. Perfeito. Eu tô notando uma certa paixão sua pelo programa em si, mas principalmente pelo que você tá proporcionando às pessoas. Teu olho chega a estar brilhando. Nosso objetivo aqui, ali, é... Dentro do Líder Piauí, nós temos como foco mostrar a história de pessoas que se destacam, que fazem alguma diferença no Estado do Piauí, que são considerados líderes do Piauí, né? Mas eu não quero falar apenas do Ellen Gera hoje. Quero mostrar um pouquinho pro nosso telespectador o que você fez, quando você se programou pra ser esse profissional aí que tem se mostrado, notabilizando-se como um grande profissional aqui, um grande servidor público. Vamos falar um pouquinho da tua infância. Você nasceu na cidade de Barras. Nasci em Barras. Barras. Minha mãe e meu pai moravam em Nossa Senhora dos Remédios. Sim. Lá não tinha maternidade, então eu fui nascer em Barras. Então, na verdade, minha vida e a própria referência familiar é um pouco cigana, de certa forma. Meu pai era de São João do Piauí, minha mãe de Bom Jesus. Meu pai acabou que, pelas andanças aí, ele era funcionário público da Imaté, se encontrou com a mãe de Bom Jesus, enfim, casou-se lá com a... Acabou construindo família. Acabou construindo família e de lá, pouco morou em Bom Jesus. Já veio pra cá, pra cima, morando em Nossa Senhora dos Remédios. Aí eu nasci em Barras, moramos um tempo em Miguel Alves e aí, por volta dos 5, 6 anos, a gente foi realmente se instalar em Campo Maior, que é a cidade que eu trago no coração como minha referência de infância. A referência maior está em Campo Maior. Está em Campo Maior. Eu me lembro bem um pouco da minha infância em Miguel Alves. A gente morou ali, inclusive, às margens do Rio Parnaíba. Me lembro da enchente de 85 ainda, a gente morando em Miguel Alves, mas depois toda a parte de infância, adolescência, de fato, fui na cidade de Campo Maior. Como é que foi? Você era alguém de muitos amigos, muito levado. Como é que você funcionava nesse período da infância? Falando de características, uma característica que eu tenho que admitir é que, de certa forma, eu tenho uma boa capacidade de relacionamento. Então, eu consigo fazer amizades, eu sou uma pessoa que consegue conversar, conhecer as pessoas, graças a Deus, são uma característica que eu me orgulho muito. Isso já vem lá da infância? Isso já vem da infância. E eu tenho consciência disso. Mas na minha infância, eu me lembro de ser bastante tímido, para falar a verdade. Inclusive, isso foi algumas coisas que aconteceram que até fiquei surpreso. Porque eu me lembro de ser bastante tímido, embora sempre muito bem criado ali pela minha mãe, que era uma professora rígida e sempre cuidou muito bem da parte da educação, da parte do comportamento, leituras, enfim. Minha mãe é uma professora firme, que zela muito pela educação em casa, na família, enfim. Ela tem esse papel de pedagoga, de professora, independente de estar dentro da escola. Então, ela é assim em casa, foi assim na escola, agora está aposentada, e foi diretora durante muito tempo na cidade de Campo Maior de uma escola chamada Valdivino Tito. Então, isso era uma referência para mim, porque sempre que eu ia ao Valdivino Tito, lá em Campo Maior, estava lá a mamãe como diretora, e ela nunca se furtava de ir para os embates. Me lembro bem da mamãe chegando em casa com canivete, com isso, a mãe, onde a senhora conseguiu isso? Tomei dos alunos. Como assim tomou dos alunos? Não faça isso. Não, fui lá e tomei. Mas eles lidam. Não, quando eles me veem, eles acabam respeitando. Já era comum ela fazer isso. Comum. E meu pai, ele era também funcionário público. Então, na verdade, a minha família é uma família de funcionários públicos. Meu pai também era funcionário da Ematé. Sim. E sempre muito zeloso. E no caso do papai, uma coisa que sempre me admirou foi a parte realmente da ética dele e a parte dele não se corromper, vamos dizer assim, dentro do sistema. O que hoje é extremamente necessário. Exatamente. Então, ele sempre se pautou de uma forma. Aí pauta, é algo. Está algo em pauta. E eu via nele justamente essa referência. Vou voltar um pouquinho no exemplo do teu pai, mas daqui a pouco nós temos um quadro dentro do programa chamado Roda da Vida. Roda da Vida. Oferecimento INEX. Instituto Nacional de Excelência Humana. Procurando um instituto de PNL? Venha para o INEX. O que é a Roda da Vida? A Roda da Vida é uma ferramenta de autoconhecimento, onde você tem a oportunidade de preencher, se dar nota em algumas áreas da sua vida e você possa olhar nessas áreas onde você pode talvez buscar melhorias ou talvez buscar estratégias para continuar fazendo o que você faz. Mas eu vou pedir para você preencher a Roda da Vida. A gente vai para o intervalo comercial, é rapidinho. Quando a gente voltar, a gente vai comentar um pouco sobre o resultado da tua Roda da Vida. Você que está nos assistindo, continue com a gente. Daqui a pouco eu volto com o resultado da Roda da Vida aqui do LNG. É rápido.